O caso da mãe que matou as duas filhas em ideia trouxe à tona o perigo dos transtornos mentais não tratados corretamente. E vale lembrar que o Brasil é um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo e a situação ainda piorou por causa da pandemia. Acompanhe agora com a Camila Rodrigues. O que leva uma pessoa a matar um familiar? Essa semana o país ficou chocado com o assassinato de duas crianças, Maria Alice de 6 anos e Lavínia de 10. A suspeita do crime é a própria mãe das meninas, que foi encontrada transtornada no meio do mato em ideia. A polícia ainda investiga a motivação do crime, mas acredita que a mulher estava em surto psicótico. E é isso que vamos tentar entender. Existem diversos fatores que podem levar ao surto psicótico. O principal deles é os transtornos mentais, embora nós tenhamos outros, como o abuso de drogas, fatores genéricos, até causas orgânicas. Mas o principal fator são os transtornos mentais não tratados de forma correta. Isadora, mãe das meninas mortas, teria abandonado um tratamento contra a depressão, uma das doenças que desencadeia o surto. Os principais transtornos que podem levar a um surto psicótico são a depressão, transtorno de humor, transtorno bipolar, esquizofrenia. Esses transtornos, quando identificados, feitos o diagnóstico de forma rápida e precisa, devem ser tratados de forma efetiva. E um dos fatores que a gente considera como principal causa de um surto psicótico é a parada do uso da medicação sem orientação. O psiquiatra explica o que acontece na mente de alguém nesse estágio. É importante ressaltar que a pessoa perde a total noção da realidade. A pessoa vivencia uma total fragmentação do pensamento, onde há uma alteração do conteúdo do pensamento, uma alteração da percepção da realidade e uma alteração também da senso-percepção. O que a gente chama de delírios e alucinações. A realidade do paciente fica alterada e ele acredita na realidade. E há uma dificuldade na contenção dos impulsos. Isso é uma alteração neurofuncional. Pessoas com estresse e ansiedade, mesmo que em estágios iniciais, também estão propensas a ter surtos. Uma pessoa que seja saudável, ela também pode estar predisposta a ter um surto, caso passe por algum trauma emocional ou um abuso de substância ilícita, abuso de drogas. São fatores que podem também levar a uma desagregação da realidade e levar a pessoa a ter um surto psicótico também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os países mais ansiosos e depressivos do mundo. Esse cenário se agravou na pandemia. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que a saúde mental piorou no último ano. Apesar disso, a busca por uma ajuda profissional ainda é uma dificuldade. A pandemia nos trouxe um pânico muito grande, um medo, né? Nos trouxe traumas emocionais, perdas afetivas, perdas de parentes próximos. Então, nós vivenciamos durante meses um estado de agressão emocional muito grande. Isso aumenta os níveis de ansiedade, aumenta a depressão, casos de depressão, e pode sim levar a aumento de número de suicídios. Em abril desse ano, o Goiás viveu um outro caso de surto psicótico. Tasmania Soares, de 45 anos, pegou as duas netas de 6 e 11 anos e sumiu dentro de uma mata em Goianápolis. As três ficaram desaparecidas por uma semana. Ela fazia tratamento contra a depressão. O médico psiquiatra reforça que é necessário buscar e indicar ajuda nos primeiros sinais. Se você está sofrendo, se você sente angústia, se você não está bem, procure um psiquiatra, procure ajuda, procure tratamento, procure principalmente falar, falar de você mesmo. E vale lembrar, cuidar da mente é tão importante quanto o cuidar do corpo. Há uma prevalência de 20 a 25% de transtornos mentais na população geral. Isso significa mais de um bilhão de pessoas que sofrem de transtorno mental ao longo da vida. E 70% dessa população sequer acessa um serviço de saúde mental ao longo da vida. Então é necessário que a pessoa cuide da sua saúde mental, assim como cuida do seu corpo. Não há saúde sem saúde mental. Ou seja, tem muita gente com problemas mentais circulando e convivendo com a gente, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na família. E cabe esse olhar, sentiu algum sintoma, alguma reação, procure ajuda ou então dê apoio para essa família ou essa pessoa buscar ajuda para evitar uma tragédia também.